Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu conto para vocês o que vai ser retirado do catálogo da Netflix no dia de amanhã, 2 de agosto. No dia 2 de agosto sai do catálogo da Netflix a primeira temporada de As Grandes Férias Grandes. No verão de 1939, Colette e Ernest são recebidos pelos seus avós maternos em uma aldeia fictícia chamada Grandville, perto de Deep, na Normandia. As grandes férias são prolongadas na casa devido a mudança de seu pai e os problemas de saúde de sua mãe que é obrigada a fazer um tratamento em um sanatório. Os dois pequenos parisienses vão descobrir a vida no campo, mas também as diferentes fases da segunda guerra mundial, muitas vezes trágica e angustiante. 2 de agosto deixa também o catálogo Laranjas e Sol. Uma assistente social acredita que o governo britânico é responsável por projetos de migração infantil de órgãos e criações mudas de lares desestruturados para a Austrália nos anos de 1970. Em 2 de agosto também deixa o catálogo Minha Amada Imortal. A história do famoso compositor clássico Ludwig van Beethoven e seu doloroso sofrimento com a perda da audição. Após a morte do músico em 1827, seu assistente sai em busca de uma mulher citada como amada e mortal nas cartas de amor de Beethoven. No dia 2 de agosto também sai do catálogo o filme Morte Súbita. Pete McHugh é um escritor americano especialista em guias de viagens. Devido a explosão do turismo na região, ele viaja a Austrália. Ao chegar, resolvem fazer um passeio de barco no qual conhece a bela guia local, Kate Ryan, com quem sente-se atraído, mas logo ficam ameaçados por um perigo que vem do mar que pode destruir o barco em que estão. Eles conseguem se refugiar em uma pequena ilha sem saber que ela própria está prestes a afundar. E terracios alienígenas, esses são os principais títulos que vão sair do catálogo da Netflix amanhã. Se você não viu ainda, então corra para poder assistir enquanto há tempo. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho